Eis amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei, como um louco eu até sorri Mas no fundo sou, eu sei As angustias que senti Sempre saudamos o mais eterno amor Infelizmente, eu lamento, mas não deu Nos desgastamos, transformando tudo em dor Mas mesmo assim, eu acredito que valeu Quando saudade bate forte e envolvente Eu me possuo na sua intenção Com a minha culpa naqueles momentos quentes É o que se acelerava o meu coração Eis amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei, como um louco eu até sorri Mas no fundo sou, eu sei As angustias que senti Sempre sonhamos o mais eterno amor Infelizmente, eu lamento, mas não deu Nos desgastamos, transformando tudo em dor Mas mesmo assim, eu acredito que valeu Quando saudade bate forte e envolvente Eu me possuo e é na sua intenção Com a minha culpa naqueles momentos quentes É o que se acelerava o meu coração